Bom que tem muita gente ganhando rios de dinheiro aí com o Step N, a gente já sabe. Só que a partir do Step N começaram a surgir outras aplicações, que é a respeito disso que vamos falar agora, que também estão dando muito dinheiro, a galera tá ficando louca com esse negócio de fazer exercício e ainda ganhar dinheiro, né? Poxa vida, tá recuperando a grana que investiu em um mês? Nossa, eu nunca vi padrões assim em empresas idôneas no passado. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, então bora lá. Conta de luz, água, celular, internet, Uber, a casa de massagem das primas. Qualquer boleto com Bitcoin e outras criptomoedas. A camana tá aqui embaixo no link. Seja feliz. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Eu já te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações, deixar um like, né? Só rola um pouquinho aí pra baixo, aperta esse like, cara. Dá essa força aí, eu já tô sentindo o like chegando. Bora! Ah, e é claro, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link aí pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E também na descrição tem o link de um robô de operações que trabalha com API configurada em várias corretoras. Não sabe o que é robô? Não sabe o que é API? Não sabe o que é configuração? Acesse aqui daí, é o tutorial completinho assim. Eu entrego na tua mão. Você vai ver como que é. Então bora lá, vamos falar aí a respeito de games play to earn ou move to earn, tá? Então como que funciona essa ideia, blockchain games, como que o pessoal tá ganhando dinheiro? Bom, basicamente a coisa funciona assim. O jovem gafanhoto vai lá, abre uma conta no game, põe uma grana pra rolar lá dentro e essa grana vai justificar a compra de um NFT ou algo atrelado a esse game. Ela vai ficar jogando e por consequência ela vai ganhar muito dinheiro. Simples assim? É, simples assim. Só que infelizmente toda essa dinâmica até o presente momento da gravação desse material maravilhoso aqui é algo insustentável. Ou seja, trabalha em um esquema piramidal. Você precisa da entrada de pessoas para que os atuais jogadores possam ganhar dinheiro no momento que essa entrada para, tudo desaba. E quando a gente fala do mercado das criptomoedas, quando a gente considera NFTs que tem a ver com os blockchain games, enfim, DeFi e tudo aquilo oriundo das criptomoedas, justamente a gente sabe que são produtos derivados de tudo aquilo que o Bitcoin inaugurou com o seu padrão criptomoeda. Então digamos que a gente tem o mainstream, a área financeira, dentro da área financeira tem várias possibilidades de ativos, dentre esses ativos tem o Bitcoin. Então temos aí um nicho. Dentro do ativo Bitcoin que abriu a categoria criptomoedas, a gente tem uma outra linha de ativos que são os DeFi, temos NFTs, blockchain games e por aí vai. Muitas possibilidades maravilhosas, gigantescas e até às vezes mirabolantes. E o que acontece é que quando o Bitcoin cai, por consequência todos os ativos que são mais jovens ou atrelados a novas tecnologias, por consequência tem uma queda mais brusca. Quando o Bitcoin sobe, normalmente em uma subida consolidada, tais ativos tem também uma alta maior que a do Bitcoin. Então quando cai, eles caem mais. Quando sobe, eles sobem mais. E o nicho relacionado a blockchain games é isso. E como o Warren Buffett dizia, ou diz, enfim, quando a maré abaixa é que a gente vê quem está nadando pelado. Então nisso a gente viu vários games aí quebrando, infelizmente, todos eles trabalhando nesse sistema piramidal. E quando eu falo pirâmide, não no sentido de que é um golpe feito para roubar dinheiro das pessoas, mas é algo similar, por exemplo, ao INSS. O INSS não é necessariamente uma pirâmide financeira, ao mesmo tempo que é um esquema piramidal. Então se você tem uma pessoa para se aposentar, vamos supor que sejam apenas duas pessoas que precisam pagar impostos para sustentar essa única pessoa. Quando essas outras duas se aposentarem, por consequência a gente vai precisar de quatro. Quando essas outras quatro se aposentarem, a gente vai precisar de 16 pessoas. Quando essas 16 pessoas... Assim sucessivamente. Entendeu? É um esquema piramidal. Então como a gente não tem uma projeção de queima ou de entrada de novo capital, por consequência não há algo que justifique os blockchain games atuais. A gente tem o caso aí do Mir4, que efetivamente é um game que nem era blockchain game, mas ele foi adaptado. A gente tem os asiáticos loucos lá, e eu digo loucos porque assim, eles são realmente viciados em MMO, nesse tipo de game e tudo mais. E faz sentido porque eles pagam dinheiro, eles tiram dinheiro do bolso para pagar, para ter um personagem upado. Eles não tiram dinheiro do bolso para investir, para ter um retorno com aquilo. E por consequência, esses caras conseguem sustentar todo o ecossistema do Mir4. Agora quando a gente fala a respeito do Step In, o pessoal fala assim, ah, mas vai no Step In, e se a Nike entrar e fazer uma parceria? E se a Adidas fizer uma parceria? E se a Zix também fizer uma parceria? E assim, essa galera pode até ter entrado, mas a gente não viu o dinheiro deles efetivamente pagando o tanto que você produz de GMT, o Green Metaverse Token, que é o token do aplicativo. E com os games, no geral, está tudo assim, né? Você vê aí, X-Infinity, por exemplo. Gente, quem que está por trás do X-Infinity? Está a Binance, está a Ubisoft, está a Samsung, que são empresas gigantescas. E a hora que eles quiserem, eles realmente vão pampar o negócio de uma maneira assim, que você nem vai saber de onde que vem a pancada. Mas a questão é que até agora eles não fizeram isso, e o jogo está morrendo, eles não estão fazendo nada para resolver essa questão, né? Se de repente fosse para baixar, já viesse de fábrica, por exemplo, o Step In no celular, no S22, S23, enfim. E daí era uma outra história, porque justamente você teria uma justificativa plausível para que um monte de gente jogasse, e daí você ia achar aqueles jogadores loucos, estilos asiáticos que eu falei para vocês, que gastam dinheiro do próprio bolso, porque eles querem ter vantagens no jogo que não necessariamente possam ter a ver com ganhar dinheiro. O cara não está nem aí para investir. Ele quer jogar e quer ter um personagem da hora no jogo. Ou no caso do Step In, quer ter um tênis muito boladão e tal. Então assim, as pessoas hoje, elas não estão utilizando o Step In para ostentar os NFTs delas. Elas estão interessadas em ganhar dinheiro, basicamente isso. Por isso que a gente tem fila de entrada no game. Então enquanto não virar essa fila toda, a gente não vai ver uma sustentabilidade efetivamente. E aí, no meio de todo esse caminho, surgem novas aplicações. Uma delas é o Step App, que é um concorrente do Step In, inclusive é o mesmo jogo, só que desenvolvido na blockchain da Avalanche, que é a melhor blockchain que pode ter para ver tudo isso aí. Só que o próprio pessoal da Avalanche, aparentemente, não se animou muito, ou não viu confiabilidade nos desenvolvedores, porque eles não chegaram a citar. E olha que a Avalanche, ela faz um comercial gigantesco. Toda vez que ela vê uma possibilidade de alguma coisa aí, que vai dar aquela upada na imagem da rede. E eles não fizeram isso. Então, eu também peguei e nem pus minha confiança, nem uma vírgula, nesse Step App que está para surgir aí. Mas, tem também uma outra aplicação, que na verdade é o tema especificamente desse vídeo aqui, que é o Amaze. Eu vou ler um release aqui, que foi publicado pela Sarah Jensen no Cointelegraph. Um aplicativo social de fitness motivacional que possui elementos de GameFi foi criado, incentivando os usuários a colocar seu tênis NFT e aproveitar o ar fresco. O Amaze, ou Amazia, enfim, diz que a sua ambição é fazer com que as pessoas se afastem de suas telas, e, dado como os entusiastas de criptomoedas tendem a ser usuários de tecnologia pesada, isso não pode ser uma coisa ruim. A campanha do projeto já está ganhando força e o apoio de influenciadores, celebridades e blogueiros. Coletivamente, essas estrelas têm uma audiência total de mais de 1 bilhão de assinantes. E, de acordo com o Amize, muitos aplicativos Move to Earn sofrem de um alto grau de descentralização, o que não é saudável a longo prazo. Ele quer garantir que todas as interações NFT sejam movidas para a blockchain. E uma DAO foi estabelecida para que os usuários possam votar em propostas para melhorar ainda mais o jogo. Bom, enfim, a galera da Amaze ou Amize estão aí planejando produzir tênis NFTs exclusivos, e vai ter toda aquela aplicabilidade em torno dos tênis e tudo mais. Só que a grande questão dessa nova ideia, desse novo conceito aí que estão falando e tudo mais, é que esse vai ser diferente de todos os outros. E a grande questão é que eu não estou vendo diferença nenhuma, tá? Inclusive, essa matéria do Coin Telegraph, assim como muitas outras, talvez até mesmo seja uma matéria paga. Então, o que acontece é que, diante dessa aplicação e de tudo que a gente está vendo no mercado, temos só mais do mesmo. Não temos um sistema efetivo de queima de tokens, não temos um sistema efetivo que façam os usuários se interessarem mais pelo game do que pelas possibilidades de lucro que o game possa oferecer. E você, o que acha a respeito desse assunto? Coloque aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil. inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixa o like e o comentário e até mais.